Nós estamos prestes a receber uns anúncios bombásticos da Marvel, pelo menos mais quatro produções inéditas do estúdio. Inéditas mesmo, coisas nas quais a gente ainda não sabe que eles estão trabalhando. E como é que a gente sabe disso tudo, vamos conversar sobre cada detalhe e tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e a Marvel não cansa, né? Está sempre planejando os próximos passos do seu universo cinematográfico. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o link para ele aqui embaixo, que é sobre todos os filmes e séries que a Marvel está produzindo para o futuro. É muito filme, é muita série, acho que são 14 produções, no total uma coisa assim, não me lembro de cabeça. Mas enfim, está aqui no vídeo aqui embaixo para você clicar e assistir caso tenha perdido. E no final daquele vídeo lá, eu mencionei algumas produções, alguns projetos nos quais a Marvel pode estar trabalhando, já deve estar trabalhando agora, mas que não tem data confirmada, nem título, nem nada disso ainda. Bom, pode ser que esses quatro projetos aí que a Marvel está trabalhando agora, sejam alguns dos que eu mencionei naquele vídeo lá. Mas deixa eu explicar como é que a gente tem essa informação toda agora. É uma questão um pouco técnica, tá? Isso tem a ver com o registro de LLCs. É um termo aí que significa basicamente, eu não vou saber explicar com precisão o que é, porque tem a ver com leis americanas e a forma como o cinema funciona por lá, mas basicamente uma LLC é tipo uma empresa temporária que um estúdio cria para trabalhar em um filme. Tipo, vamos fazer um filme agora de Velozes e Furiosos 200, vamos, vamos. Aí eles têm que criar uma empresa especificamente para aquele filme, para lidar com a contratação de pessoas, com a produção de cenários, enfim, o que precisar. Então é muito comum os estúdios estarem abrindo e fechando empresas assim o tempo todo, porque tem a ver com os projetos, filmes ou séries nos quais eles estão trabalhando. E bom, agora o site The Ronin, que é um site pequeno, mas que está ganhando credibilidade aos poucos, eles já divulgaram várias informações que foram certeiras. Bom, eles, através das fontes deles, conseguiram confirmar que 4 LLCs que foram registradas lá nos Estados Unidos são de fato empresas que foram criadas pela Marvel Studios, ou seja, são para projetos da Marvel Studios, que podem ser ou para filmes que eles vão fazer ou para séries para o Disney Plus que eles vão fazer. 4. E o nome dessas 4 LLCs, dessas 4 empresas, são bem intrigantes. Lógico, tá? Essas empresas não vão ter o nome final do projeto, tipo, se for Vingadores 5, eles não vão colocar o nome da empresa de Vingadores 5, é um nome, assim, diferente, até para despistar os fãs, mas que muitas vezes fazem referência à obra de fato que está sendo produzida. Eu vou falar os nomes aqui e depois a gente conversa sobre que projetos podem ser esses, tá? Uma das empresas se chama Battle Anyone Productions, ou seja, batalhar com qualquer um produções, algo assim. A segunda é Acid Pop Productions, seria algo como, sei lá, refrigerante ácido produções? Natural History Productions, História Natural Produções, e Speyside Productions, que eu não faço ideia do que significa. O que é interessante fazer agora é nós pegarmos esses nomes e comparar com alguns projetos que a Marvel pode fazer, para ver se tem alguma coisa a ver. E o site The Ronin teve uma atualização, eles conseguiram descobrir que o Natural History Productions, ou seja, História Natural Produções, é um projeto para a Disney+, ou seja, vai ser uma série da Marvel Studios, que está com previsão de começar as filmagens em fevereiro de 2022. Agora, História Natural Produções pode estar fazendo referência ao que? O próprio site The Ronin levantou a possibilidade de ser uma série do Kazar, que é tipo o Tarzan da Marvel. Seria uma coisa bem inusitada, bem estranha, mas enfim. Foi anunciado um tempo atrás também que haveria uma série da Okoye, e uma série focada em Wakanda. Será que esse Natural History tem a ver com Wakanda? Na verdade, a Marvel Studios já tem uma empresa para a série de Wakanda, chama Mangove Train Productions, então, não, não é sobre a série de Wakanda. Spaceside Productions e Acid Pop Productions, eu não faço ideia do que pode ser. Será que tem a ver com Blade, com Deadpool 3, ou até com alguma coisa relacionada aos X-Men? Sendo assim, um projeto totalmente novo mesmo? Mas, a empresa que mais chama a atenção é a Battle Anyone Productions. É a Batalha com Qualquer Um, que pode ser uma referência ao arco dos quadrinhos Guerras Secretas, que já foi referenciado duas vezes na série do Loki. Todas as vezes que explicaram que o multiverso estava em conflito, diferentes realidades estavam em guerra, Bom, aquilo tem tudo a ver com a história das guerras secretas dos quadrinhos de 2015, onde diferentes realidades tiveram que batalhar umas com as outras, até sobrar só uma realidade, um planeta, que na verdade era como se fosse uma colcha de retalhos, com pedacinhos de várias realidades diferentes. Desde o final da série do Loki, a gente vem especulando que, peraí, essa história toda do Kang voltando, isso tem a ver, será, com as guerras secretas? As guerras secretas vão ser a próxima grande saga da Marvel, talvez até ser o motivo, o tema do próximo filme dos Vingadores. E uma coisa engraçada para um possível futuro filme dos Vingadores, inspirado na saga das guerras secretas, é que os diretores de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, os irmãos russo, disseram que voltariam a trabalhar com a Marvel para fazer um filme das guerras secretas. Será que é isso que vai acontecer? É só questão de tempo até a Marvel vir a público para anunciar esses novos projetos, esses quatro novos projetos para a gente. Vale lembrar que além de guerras secretas e de X-Men, novos projetos que também podem estar vindo por aí, assim, totalmente inéditos, que ainda não foram nem mencionados oficialmente pela Marvel, são um filme ou uma série do Nova, que é um super-herói espacial, motoqueiro fantasma, thunderbolts, e quem sabe até alguma coisa relacionada ao... pô, ao Guardião Vermelho? Sei lá, tô só especulando aqui, quem sabe? Comenta aí quais filmes e quais séries você quer que a Marvel faça, vamos conversar a respeito, porque eu tô muito intrigado para saber que novos projetos são esses. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir, muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquiar, e a gente se vê na próxima.